Música O Parlamento Nacional, o seu diretor nacional interino, o PSIC, atua aplica a sanção para o membro Ida Nebelori Armas, Ameaça, Segurança e Terra Santa. Membro do Comissão do Parlamento Nacional, deputado David Dias, mandato de semana, em sua parte competente, a atual investigação do estado frequentemente de presença do Pesのは Melori Armas, Ameaça, Segurança, Terra e Terra Santa. Não tem que aplicar a sanção disciplinar. Tem que realizar a autorização institucional. Quando o documento zaka, a gente também imbe ou acrescenta a segurança. Quando ela lhe first didis, segundo time, e depois vai armas, a instituição tem que investir caídas fundadas. Para reta, processo disciplinar. Processo disciplinar é ida. Simples, ida agravada. Agravada, pelo nosso tribunal, depois pechado. Caraca simples, nós temos a sanção disciplinar. David, 10 mandatos de menos explica. Tua decreto-lei número 05, barra rio, rua 08, artigo 07, alinha rua, bem-heira e arrisco de begrave para minha vida. A integridade física da Ema Siraceluk ameaça-bota da segurança pública foi embele e utiliza quilete. Antes, na diretora-executiva da São Marim, Abel Amaral, rio suba Comissão B, Parlamento Nacional, atual a avaliação da Polícia Científica e Investigação Criminal também a ação membro NENEN saia ameaça-bota público. João Carlos, Marito da Costa, Ziamen.